Boas e más notícias do INSS, eu não esperava por isso, vou trazer as atualizações para vocês e é muito importante o que eu vou falar nesse vídeo, então compartilhe esse vídeo agora para poder ajudar outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp para que todos fiquem atualizados. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo agora, quero agradecer a todos que são inscritos e deixar um forte abraço de agradecimento ao carinho que eu tenho recebido nos comentários aqui do canal, muito obrigado a todos, participe você também, comente, já eu agradeço a sua participação, já deixa aquele like, aquele joinha para eu saber se você recebe os vídeos aqui do canal e vou fazer um convite especial para você que quer ficar informado mas ainda não é inscrito, aproveita que é de graça, eu não cobro nada por esse tempo que eu dedico todos os dias para tentar ajudar as pessoas, espero de coração estar ajudando, então vamos lá, vou começar com as boas notícias, todo mundo gosta de boas notícias, então já deixa o like. Em nota de resposta, o Ministério do Trabalho e Previdência, que é responsável pelo INSS, afirmou que a Perícia Médica Federal realiza diversas ações para diminuir a espera dos segurados, isso é uma ótima notícia, a principal dessas ações é a antecipação de perícias sempre que for possível. Então vamos lá, começar pelas boas notícias, se você tem uma perícia que está muito distante, tenta ligar no INSS para ver se surgiu uma vaga mais próxima, lembrando, cidades pequenas, como a cidade que eu moro no interior de São Paulo, nós não estamos passando por esses problemas, no máximo a pessoa espera aí 30 dias para fazer uma perícia, não chega a ser algo tão absurdo o quanto está acontecendo nas grandes cidades, principalmente nas capitais brasileiras, eu vou explicar para vocês logo. O INSS diz também para a imprensa que em breve a liberação de benefícios previdenciários e também assistenciais, então para quem paga o INSS e também para quem não paga, sem necessidade de perícia presencial, olha, isso é uma excelente notícia, compartilha isso aqui, tem muita gente esperando, milhões de brasileiros aguardando ansiosamente por essa decisão. Por que que não saiu ainda? Estou falando da medida provisória de número 1103, vamos lá. O que vai ser necessário para a pessoa receber? Benefício previdenciário ou assistencial? Apenas a entrega de documentos, a exemplo do que aconteceu na pandemia de Covid-19, vocês lembram bem que as pessoas enviavam documentos, fotos de documentos pela internet, e tinham a resposta se tinham direito ao benefício, isso vai acontecer em breve, é por isso que eu peço para vocês acompanharem os vídeos do canal para eu manter vocês atualizados e informados. Então por enquanto só boas notícias, vamos continuar com as boas notícias? Então vamos lá, para completar essa situação de que o INSS vai pagar benefícios previdenciários e assistenciais apenas com a entrega de documentos, O INSS informou num texto em nota para a imprensa o seguinte, abro aspas para a fala do INSS Está previsto ainda o pagamento de bônus para perícias extraordinárias realizadas, o que deve aumentar a capacidade operacional da perícia médica. Então uma excelente notícia, então está previsto que eles vão pagar um dinheiro a mais para os médicos peritos trabalharem, além do horário normal, para acabar com a fila o mais rápido possível. O pagamento extra desses médicos peritos será feito, o pagamento aos médicos que realizarem atendimentos além das metas ordinárias. Então eles têm metas a cumprir, têm o número mínimo de perícias para fazer por dia. Conforme previsto, como eu disse antes, na medida provisória, uma MP, que é a de número 1113 de 2022, que já está em discussão lá no Congresso Nacional. Essa é a informação que veio direto do INSS. Essa informação, portanto, ela confirma que a medida provisória do governo, ela está em andamento no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, depois vai seguir para o Senado. Eles têm, portanto, até agosto para aprovação ou não dessa medida provisória. Então acompanha aqui o canal para eu manter atualizado. Vamos continuar com as boas notícias, espero que o pessoal está gostando aqui. Vamos ver o que dizem sobre os prazos, cumprir os prazos de perícia médica do INSS, os médicos peritos. O vice-presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos, que prestam serviços lá para o INSS, o nome dele é Eduardo Francisco Cardoso Alves, ele também falou para a imprensa, ele afirma que os prazos de perícia têm sido cumpridos na maior parte do país. Como eu disse para vocês, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, tudo ok, tranquilo, problema nas grandes capitais, grandes cidades. Ele ainda ressalta, no entanto, que há localidades em que podem ocorrer atrasos. Então é pontual, não são todas as regiões, nós temos que levar isso em consideração. Em alguns locais muito pontuais, podem estar tendo fenômenos de represamento de perícia. Essa não é a realidade da perícia, estamos atuando para diminuir o passivo de perícias no território brasileiro. A maior parte, a fila, é menor do que 45 dias, como eu disse para vocês. Então, só notícias boas. Nós vimos aqui, nós vimos que o INSS já afirmou que a MP, que vai garantir mais trabalho para os médicos, para acabar com a fila de espera de perícias, vai ser votada agora, já está no Congresso Nacional, tem novidade em breve. E também os médicos peritos federais afirmaram que não é em todo lugar, que a perícia está normal. Há alguns locais pontuais que têm aí os problemas. Agora vamos falar sobre as notícias ruins, né? Você que já deixou o like, você que compartilhou, só boas notícias, excelentes notícias. Lembrando que quem faz um trabalho assim como eu, quem se dispõe a prestar informações, trazer notícias, tem que deixar as opções pessoais para o final do vídeo, onde ele completa, fecha com chave de ouro. Não entende? Sai fora, essa aqui é a realidade. Então a questão é que os trabalhadores doentes que precisam passar pela perícia médica do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, para conseguir benefício por incapacidade, podem ter que aguardar até 2023 por atendimento. Esse é o prazo que muitos segurados encontram ao fazer o agendamento lá no meu INSS, pelo número 135 ou pelo site do aplicativo meu INSS. Vamos lá. A fila que chegou a mais de um milhão de perícias represadas no mês de maio é um reflexo de uma série de fatores que eu vou explicar aqui para vocês, como por exemplo, a greve, nós tivemos aí, né? A greve dos médicos peritos federais, que durou 52 dias. O fechamento das agências na pandemia de Covid-19, durante o período mais grave, onde havia o problema de saúde pública emergencial. E também a falta de funcionários do INSS. Esse é um problema que vem desde 2016. Para especialistas, pessoas que entendem, são advogados, previdenciários, à espera acima de 45 dias para poder fazer uma perícia médica, descumpre a lei e de acordo aí, um acordo que foi firmado com o Supremo Tribunal Federal lá em junho de 2021, que vai ser válido até junho de 2023. Então, nós vimos aí as boas notícias. E o que eu quero dizer para vocês aqui? Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, por exemplo, existem relatos de perícias agendadas apenas para janeiro, fevereiro ou março de 2023. Em um dos relatos, uma segurada do INSS diz que acompanhou o filho na perícia e, após a espera de duas horas, não conseguiu atendimento. O exame foi remarcado para janeiro de 2023. É a afirmação que nós temos nas redes sociais. Uma outra trabalhadora, também nas redes sociais, um post, uma postagem no Twitter, relata que tentou agendar um exame pericial para um segurado doente, mas só conseguiu atendimento para fevereiro de 2023. Um outro caso, após a espera de seis meses pela perícia, ao tentar remarcar a vaga, ou melhor, só existe vaga somente para março de 2023. São casos pontuais, como eu disse para vocês, aqui no interior do estado de São Paulo, onde eu posso relatar, não existe essa demora. No máximo, você vai demorar de 15 a 30 dias para conseguir uma perícia médica. Então, são locais com um grande número de pessoas. Agora, o que diz, no caso aqui, a respeito do Supremo, o acordo lá no Supremo Federal, para dar mais tempo para o INSS, o que eles estão alegando? Que esse acordo não é válido em caso de greve. Quem está dizendo isso, só para você ter uma ideia, é a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Não sou eu que estou falando, tá? Como eu disse para vocês, uma pessoa que se propõe a trazer informações, tem que tomar esses cuidados e trazer a informação correta. Então, a Procuradoria-Geral da República. Vamos ver o que está acontecendo? Vamos explicar a justificativa deles. O acordo fechado entre o INSS e o STF, ele determina um prazo de 45 dias para o atendimento dos segurados em caso de pedidos de benefício quando a pessoa não consegue trabalhar por incapacidade, o que inclui a perícia para a liberação do auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez. A regra, porém, não é válida quando há greves. É o que informa a PGR, Procuradoria-Geral da República. Estou falando primeiro do que diz em nota para a imprensa. Estou explicando para vocês o que disse a Procuradoria-Geral da República. O acordo que foi feito entre o INSS e a Justiça prevê a suspensão dos prazos caso haja situações de força maior ou caso furtuito, como, por exemplo, a greve. E também nós sabemos aí que só no final de abril é que o governo tirou o estado de emergência de saúde pública. Então, durante todo o período não havia esse acordo para as perícias médicas. Não estava valendo ainda. Então, nesse sentido, ressalta-se que em 31 de janeiro de 2022 ocorreu a primeira paralisação dos médicos peritos federais durando aí dois dias. Então, já atrapalhou tudo, tá? Isso aqui é o que diz a PGR, Procuradoria-Geral da República. Então, um órgão do governo falando que durante o período da greve esse acordo não valia. Um acordo para dar 45 dias para dar a resposta, tá? Agora, o que dizem os advogados especialistas? Isso. Agora eu vou falar para vocês o advogado que deu também aqui, o Roberto de Carvalho Santos, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é um órgão não governamental que ajuda as pessoas que precisam do INSS. Ele diz que existe um descumprimento de regras legais, ou seja, o INSS descumpriu a lei, pois a lei também prevê um prazo de 45 dias para o atendimento dos segurados. Não é só o acordo que foi firmado. A lei diz, o advogado acredita que o acordo entre o INSS e o Supremo não tem tido êxito, não tem tido sucesso por falta de previsão de punição. O INSS nunca é punido. Só quem é punido são as pessoas que precisam do INSS. Vou abrir aspas aqui para a fala do presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Abro aspas aqui para a fala. O grande problema do acordo é que não foi estabelecido penalidade, então acaba não havendo eficácia. Fecho aspas, então você entendeu. Não foi estabelecido uma punição para o INSS. O máximo que acontece é que se demorar muito e você for aprovado, o INSS vai pagar juros e correção, mais ou menos isso. A Procuradoria Geral da República, a PGR, diz que o comitê executivo que acompanha, de acompanhamento do acordo fiscalizado, que fiscaliza o tempo médio da fila de perícia médica do INSS e espera a redução gradativa do estoque, ou seja, aguarda que o estoque venha diminuindo a fila aos poucos, de exames represados até depois do fim da greve. Então, a PGR fala que acredita que vai diminuir a fila depois da greve. Segundo advogado especialista em INSS, que esses segurados prejudicados pela demora podem entrar na Justiça com um mandado de segurança na Justiça Federal, pedindo, solicitando, que o INSS e a perícia médica se for ficar provada e que houve demora excessiva no atendimento. Podem entrar com o processo por danos morais depois disso. A demora pode agravar a doença e até mesmo levar ao óbito. Vamos ver aqui quais os prazos, né? Os prazos válidos até junho de 2023 para o INSS dar uma resposta quando você pede? Então, vamos lá. Benefício assistencial à pessoa com deficiência. O INSS, o prazo por lei, 45 dias. O prazo que passou a valer no acordo deu mais tempo para o INSS responder. Deu 90 dias. E nem assim eles estão respondendo. Benefício assistencial ao idoso também. Por lei, 45 dias. O acordo feito em a Justiça aí, INSS e o Supremo, 90 dias, duplicando, né? Aposentadorias. Menos as por invalidez, né? Por problema de saúde. Por tempo de serviço, por idade. Por lei, 45 dias. O INSS teria que dar resposta. O prazo que foi feito no acordo, que vai valer até o meio do ano que vem, são três meses, 90 dias. Agora, aposentadoria por problema de saúde. Por invalidez. O INSS, por lei, tem que responder em 45 dias. E o prazo estabelecido no acordo, 45 dias. Então, essa história da PGR, Procuradoria Geral da República, falar que o acordo não estava valendo durante a greve, tudo bem, mas a lei está valendo. Então, é 45 dias. Salário e maternidade. O INSS tem que dar resposta em 45 dias, pelo acordo firmado, 30 dias. Pensão por morte, 45 dias. Pelo acordo firmado, a resposta do INSS deveria vir até 60 dias. Auxílio e reclusão, 45 dias. Pelo acordo, 60 dias. E o auxílio doença comum ou acidentário, né? A doença aí do trabalho, o auxílio temporário de incapacidade até a pessoa se recuperar, por lei, são 45 dias, o tempo que o INSS, no máximo, teria que dar a resposta, se a pessoa tem direito ou não. Já no acordo firmado, também ficou 45 dias. Então, a desculpa de que o acordo não valia durante a greve, a lei vale, valeu durante a greve. E, finalmente, o auxílio acidente de 45 dias, que é por lei, o acordo feito entre a justiça e o INSS, deu mais tempo, deu dois meses aí, para que o INSS dê a resposta. Isso aqui é tudo uma ilusão, porque o INSS não cumpre esses acordos, infelizmente, nós temos visto aqui. Então, o INSS agenda perícia médica de auxílio só para 2023, somente para cidades grandes, onde tem uma grande circulação de pessoas. Como eu disse, aqui, pelo menos no interior de São Paulo, está tudo normal. O prazo não é tão longo quanto nas grandes capitais. Então, é pontual esse problema. Não estou aqui defendendo o INSS, ao contrário disso, trabalho contra o INSS há mais de 18 anos, ajudando as pessoas, trazendo informações. Então, o vídeo é para tranquilizar as pessoas. Essas pessoas que foram remarcadas para 2023 são locais que têm muito problema. O INSS tem que focar nesses locais. E a solução vem em breve. Tem que ser votada a medida provisória de número 1113, que vai trazer mais trabalho para os médicos. Vai colocar mais médicos trabalhando? Não. Os médicos são os mesmos. Teria que se fazer com um curso público para acabar com o problema, mas eles vão pagar um bônus para os médicos trabalharem mais. E, além disso, nós vemos que vai ter uma série de ações para poder ajudar. Então, só boas notícias nós temos. Os próprios médicos afirmam que está tudo normal, caminhando na normalidade. Então, tem muito, às vezes tem muito alarde, sim, como as pessoas que vieram ao Twitter falando que vão fazer em 2023, mas são algumas cidades. Não são todas as cidades brasileiras que estão nessa situação. Por que eu sou disso? Por que eu tenho essa informação? Porque eu estou agendando perícia médica para os nossos clientes, aqui do escritório que eu trabalho. Então, a primeira coisa que eu digo para as pessoas, ah, passe o seu contato, né? Valorize o advogado aí da sua cidade. Está com alguma dúvida? Procure o profissional aí da sua região, da sua cidade. Ele vai ajudar você. O canal aqui é para ajudar a todos e a todas. Então, se eu estou ajudando, me acompanha nos próximos vídeos. Afinal de contas, se essa medida for aprovada em breve, nós vamos ter outra solução também para diminuir essa fila de espera do auxílio-doença, do BPC Loas por incapacidade, da aposentadoria por invalidez. Qual é a solução? Benefícios sendo pagos apenas com a apresentação de documentos. Isso é que eu espero. Essa medida provisória tem que ser votada na Câmara dos Deputados, no Senado, para depois começar a valer realmente aqui e não perder a validade. Dúvidas? Deixa nos comentários para eu poder voltar em outras oportunidades. Eu espero estar trazendo a informação para ajudar vocês. É claro, sempre aqui, de olho nas notícias. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Não é inscrito? Já se inscreva. Ative o sininho das notificações porque é de graça. Eu não cobro nada por esse trabalho que eu faço. É um trabalho difícil, mas eu faço todos os dias. É um trabalho cansativo. Às vezes, é muito complicado para mim lidar aqui com o escritório. Também tirar esse tempo para ficar informado e compartilhar isso com vocês. Se já ajudei você, eu deixo aquele like, aquele joinha e não esquece de compartilhar o vídeo para poder ajudar outras pessoas. Eu conto com a sua participação, o seu comentário. Lembrando que comentários são opiniões pessoais. Como eu disse, uma pessoa que se dispõe a fazer um trabalho como esse que eu faço tem que trazer informação, tem que trazer a realidade. Goste as pessoas ou não, a realidade acima de qualquer coisa. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.